Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos dois exemplos sobre o volume do prisma de base quadrada. O prisma é um sólido geométrico tridimensional formado por duas bases congruentes e paralelas, ou seja, suas bases são iguais e são paralelas. No caso aqui, essa caixinha, considerando que ela está um pouquinho amassada, ela representa um prisma reto de base quadrada. E hoje nós vamos aprender a calcular o volume desse prisma. O que é o volume? O volume é o espaço que ele ocupa ou então a capacidade que ele tem de armazenar substâncias. Então o volume é o espaço ocupado por ele ou a capacidade de armazenar substâncias. E para nós calcularmos o volume de um prisma reto de base quadrada, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. V, que no caso é o volume, vai ser igual ao produto da área da base pela altura. Então eu coloquei aqui quem é quem? O V no caso, o volume, o AB, a área da base e o H, a altura. Nesse primeiro exemplo nós temos o seguinte, calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada, praticamente como a nossa caixinha. Então aqui eu tenho um prisma que ele tem aqui 40 centímetros de altura e a aresta aqui da sua base, ou seja, o lado desta base é 12 centímetros. Se eu tenho um prisma de base quadrada, se eu tenho aqui 12 centímetros, isso significa que cada lado aqui mede 12 centímetros. E para eu calcular o volume desse prisma, eu vou ter que o volume vai ser igual à área da base multiplicado pela altura. Eu já tenho a área da base? Não. Mas eu tenho o valor do lado e com ele eu posso calcular a área desta base. Para nós calcularmos a área de uma base quadrada, no caso a área de um quadrado, nós temos que utilizar a seguinte fórmula, que a área do quadrado é lado vezes lado. Então eu tenho que a área de um quadrado é lado vezes lado. No caso aqui, quanto mede cada lado? 12 centímetros. Então a área desse quadrado, que é a nossa base, vai ser igual a 12 vezes 12. Só tem um valor, porque a base é quadrada. E se é um quadrado, todos os lados possuem a mesma medida. Então a área desse quadrado vai ser igual a 12 vezes 12, dá 144. 144 o quê? Nós temos que a altura é 40 centímetros e aqui a base é 12 centímetros. Então nós estamos calculando a área, que é toda essa região, nós vamos ter 144 centímetros quadrados. Bom, por que eu calculei, no caso, a área da base? Porque eu vou utilizar ela multiplicado pela altura para encontrar o volume. Então o volume dessa figura vai ser igual a área da base, desta base aqui, 144, multiplicado pela altura. Qual a medida da altura? 40 centímetros. Então o volume vai ser igual a 144 vezes 40, 144 vezes 40, fazendo aqui no cantinho, nós temos 0, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 4, 16 e 1, 17 vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 5.760, então o volume desta figura vai ser 5.760. Como nós estamos trabalhando o volume e a capacidade que eu posso colocar aqui nesse prisma, ou então o espaço em que ele ocupa, nós estamos trabalhando com três dimensões. Então eu tenho aqui, olha, a base e a altura. Então se são três dimensões, qual vai ser a unidade de medida? Centímetros cúbicos. Então o volume desse prisma reto de base quadrada vai ser igual a 5.760 centímetros cúbicos. Nesse segundo exemplo, nós temos uma situação problema. E toda vez que nós temos uma situação problema, quando nós lermos, nós vamos anotar quais são os dados que o problema fornece. E principalmente o que ele está perguntando. No nosso caso aqui nós temos que o volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Então logo de cara o problema está falando que o volume é 3.125 metros cúbicos. Então já vamos anotar aqui, olha, dados, volume igual a 3.125 metros cúbicos. E essa piscina é em forma de prisma de base quadrada. Então eu tenho aqui que a base é quadrada. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros, então a altura H5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros? Qual é o que está perguntando? Qual é a medida da aresta de sua base? Quem é a base? A base é quadrada. O que é a aresta? A aresta vai ser cada lado desse quadrado. Então eu quero saber qual a medida da aresta de sua base em metros. Eu quero descobrir a medida de um lado aqui desta base. E aí quando nós estamos trabalhando com o volume de um prisma, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Que o volume vai ser igual ao produto da área da base pela altura. Então vamos colocar aqui, olha, que o volume vai ser igual à área da base vezes a altura. O volume eu tenho 3.125 metros cúbicos. A área da base é o que nós vamos calcular. Por quê? Porque eu tenho que descobrir cada lado vezes a altura. A altura eu tenho também que o problema forneceu. Então vamos substituir o que o problema forneceu, que nós anotamos aqui nos dados. Volume 3.125. Área da base. Vamos pensar o seguinte. A base é um quadrado, ó. Uma piscina em forma de prisma de base quadrada. Se a base é um quadrado, como que eu calculo a área de um quadrado? Então a área da base, que é um quadrado, vai ser calculada da seguinte maneira. Lado vezes lado. E lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então no lugar aqui da área da base, quem eu vou colocar? Lado ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? 5 metros. Para descobrir o valor de cada lado, eu tenho que deixar ele sozinho. Só que ele está multiplicando aqui por 5. Então eu tenho que eliminar esse 5. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 3.125 dividido por 5. 3.125 dividido por 5 é igual a 625. 625 é igual a lado ao quadrado. Mas eu não quero saber o lado ao quadrado. Isso daqui é a área. Seria a área. O lado ao quadrado é igual a 625. Então a área aqui, no caso da base dessa piscina, são 625 metros quadrados. Mas eu não quero a área. Eu quero a aresta, que é o valor de um lado. Para isso eu tenho que deixar esse L sozinho. Para eu deixar esse L sozinho, eu tenho que eliminar esse expoente 2. Para eliminar esse expoente 2, a operação inversa potência é a raiz. Então eu vou colocar a raiz quadrada aqui no 625 e vou colocar a raiz quadrada aqui no L ao quadrado. Por quê? Quando eu coloco a raiz quadrada aqui, eu simplifico. Só que eu não posso pôr a raiz quadrada somente desse lado. Então tudo que eu coloco em um determinado membro, que é depois, no caso do sinal de igualdade, eu tenho que pôr no outro. Então eu coloquei aqui raiz quadrada no L ao quadrado, para eu poder simplificar. Mas eu coloco aqui também no 625. Simplifiquei a raiz com o expoente e fiquei apenas com o L. Porém eu fiquei aqui com raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625 é 25. Mas vamos supor que você não saiba calcular. Como que você pode chegar a este resultado? Você pode pegar o 625 e fazer a decomposição dele em fator primo. Como assim? Você coloca lá, ó, 625 com o menor divisor do 625. O 5. 625 dividido por 5 dá 125. 125. 125, o menor divisor, é o 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 eu também vou dividir por 5, que dá 5. 5 só pode ser divisível por 5, que dá 1. 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta potência. Então aqui no lugar do 625 eu posso substituir por 5 elevado à quarta potência. E nesse caso agora eu posso simplificar. Quando eu tenho uma raiz quadrada, significa que eu tenho o índice 2 aqui. Como eu tenho o expoente 4, ó, 2 e 4, eu posso simplificar. 2 dividido por 2, a raiz some, porque fica 1. E 4 dividido por 2 vai ficar 2. Ou seja, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vai ser igual ao valor do lado. 5 ao quadrado é quanto? 5 vezes 5, que é 25. Então no caso o lado, que é a aresta, ó, qual é a medida da aresta dessa base quadrada em metros. No caso o lado desse quadrado vai ser igual a 25 metros. Ou seja, a medida da aresta dessa base aqui no caso é 25 metros. E como nós estamos trabalhando apenas o lado, é somente a unidade de medida metro. Quando nós descobrimos aqui, ó, L ao quadrado, nós descobrimos a área. Então seria 625 metros quadrados. Mas como eu quero apenas o lado, que é a aresta, eu tenho como 25 metros. Bom pessoal, e esses foram os exemplos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Se você gostou, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhar este vídeo com aqueles amigos que você sabe que estão precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.